Olá, minhas divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um tutorial maravilhoso de uma make linda e plena que eu fiz de sereia, gente. Isso mesmo! Aí vai ter aquelas pessoas que vão olhar e me falar assim, Nossa, mas por que você está postando depois do carnaval? Agora não adianta mais. Por que eu não fiz pro carnaval, gente? Por que eu não participo do carnaval? Então é por isso que, assim, eu poderia ter trazido vários tutoriais e tal, que eu acho lindas, maquiagens e tudo mais. Só que assim, eu não trouxe por que eu não participo desse tipo de comemoração, desse tipo de data e tudo mais, por que eu tenho os meus princípios e tal. Tipo assim, gente, essa fantasia não passou de uma brincadeira, por quê? Porque foi pra participar do aniversário do meu sobrinho e o tema era de carnaval e tudo mais. Cada um tinha que ir com a sua fantasia. E assim, gente, eu vim trazer passo a passo pra vocês. Se vocês gostarem, vocês podem reproduzir aí na casa de vocês e tudo mais. Eu amei fazer. Então antes, gente, já deixa aquele like aí pra mim, que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também, gente, se inscreva nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Não paga nada, gente. É de graça que eu se inscrever. Então venha fazer parte dessa família que só está crescendo. Eu estou muito feliz. E assim, gente, o que mais que eu ia falar? Ah, é, gente. Não se esqueça de deixar aí o comentário aqui embaixo também, tá? Porque eu amo quando vocês comentam, gente. Eu me sinto mais próxima, assim, de vocês. Me sigam também nas redes sociais, se você quiser, assim, fazer aquela amizade sincera, assim, ficar mais próxima de mim. É só me seguir, eu vou deixar tudo aqui pra vocês. É só vocês clicarem lá e me seguir. Tá bom, gente? Então é isso. E sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, meninas, eu comecei já com a sobrancelha feita. Vou passar a magia de unicórnio da Colos. E vou espalhar por todo o meu rosto. Agora, meninas, nós vamos pra base. Eu vou usar a L2 e a L4, né? Que é aquela misturinha básica que eu sempre faço. Vou misturar na plaquinha, né? Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. E vou espalhar com o pincel por todo o meu rosto. Bom, meninas, depois que a base já está pronta, eu vou molhar, né? A esponjinha encharca bem, espreme ela, assim, pra ela poder dar uma enxadinha, pra ela não absorver o produto. E eu vou dar o acabamento uniforme da base. Eu vou passar por todo o meu rosto também, né? E esse truque, gente, ele é muito importante. Porque a esponjinha, ela não absorve a base toda, entendeu? Bom, meninas, eu vou pegar essa meia aqui, que eu tenho aqui em casa, que é furadinha. Uma redinha serve também, se você tiver. E eu vou usar essa paleta maravilhosa da Ruby Rose, que eu comprei aqui numa perfumaria da minha cidade, gente. Porque a minha amiga não tinha. Mas essa é linda, maravilhosa. Eu amei as cores dela. E, gente, vamos começar. Eu vou colocar a meia aqui, né? Na minha cabeça. E depois eu vou começar a esfumar com o rosinha, tá? Da paleta. Depois de ter esfumado por toda essa área que vocês estão vendo, eu vou pegar essa outra paletinha da Ruby Rose. É só adquirir com a minha amiga Famae, que eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Vou usar esse lilásinho agora. E vou, gente, fazendo um degradê com as cores, tá bom? Essas duas paletas vão dar uma make incrível, vocês vão ver. Agora, meninas, eu vou pegar, vou usar essas duas cores, né? A verdinha e essa azul mais escura. E vou fazer um degradê também, a mesma maneira que eu fiz com o roxinho, tá bom? E aí, vocês vão passando e esfumando. E vai ficar incrível, gente. Vai ficar maravilhoso. Agora, gente, vou pegar esse iluminador da Dylos. Ele é lindo, maravilhoso. E vou passar por cima dessas cores maravilhosas que eu passei no meu rosto, pra dar aquele degradê e um iluminadinho um pouquinho mais intenso, ó. Gente, vai ficar um efeito maravilhoso, vocês não têm noção. Agora, gente, vamos tirar... Tcham, 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 tcham. Olha que lindo que fica, gente. Fica parecendo escamas de verdade. Fica maravilhoso. Tô me sentindo uma diva, uma deusa. Agora, vamos para o olho. Eu vou pegar esse roxinho da palhetinha, né? Nude. Nossa, fica lindo, gente. Esse roxo é maravilhoso. Eu comprei essa palheta por causa dessa cor, gente. Eu sou dessas que compram palheta por causa de uma cor só. E vou esfumando, né? Pra fazer um olhão maravilhoso de sereia. Bem sereístico, tá bom, gente? Agora, gente, eu vou vir com este azul um pouquinho mais escuro da mesma palheta. Com o pincelzinho um pouquinho menor, pra mim poder dar o degradê de cores. Eu vou passar ali embaixo do roxo, ó. Bem no côncavo, bem preciso mesmo. Depois, eu volto com o pincel e vou esfumar ali em cima. Com a cor roxa de novo, tá bom? Gente, olha que lindo que ficou o degradê. Agora, gente, eu vou fazer aquele truque com o glitter. Eu vou pegar esse rosinha da mesma palheta também. E vou molhar o pincel, igual eu ensinei vocês, pra potencializar o glitter. E vou passar ali na minha pálpebra luz, tá bom? Agora, gente, com a outra palheta, eu vou iluminar o cantinho interno do meu olho com essa cor verde. Vai ficar maravilhosa, gente. Saca só na pigmentação. Olha que lindo que fica. Dá outro efeito na make. Agora, gente, eu vou vir com esse azul e o roxinho de novo. E vou fazer o esfumadão no canto externo ali do olho, né? Ali na parte de baixo. Vai ficar lindo, gente. Olha que maravilhoso que fica. Gente, agora eu vou vir com o Curvex, né? Porque eu vou receber os cílios postiço. Gente, eu vou colar os cílios postiço. Assim, não ficou muito do jeito que eu queria os cílios postiço, né? Eu escolhi os cílios errados, né? Porque eu não tenho muita prática com esses cílios, que ele é meio estranho de pôr. Mas assim, gente, vai dar um resultado incrível na make, né? Porque os cílios é outra coisa. Gente, coloquei os cílios postiços, né? Agora, gente, eu vou vir pra parte do rímel. E eu vou usar esse da Louis Ansi, maravilhoso. Que eu estou viciada nele agora. Antes era o amarelo. Agora é esse. E eu vou passar, né, nos cílios de cima e no de baixo. Agora, gente, depois que está pronto o meu olho, olha que lindo. Ficou maravilhoso. Agora, gente, eu vou fazer o batom. Eu vou usar esse da Vult, rosinha. E eu vou fazer um truque ali com a sombra, que vocês já vão ver. Vou usar a sombra verde e azul que eu usei no olho. Vou misturar as duas e vou passar por cima do batom. Olha que efeito mais, tipo, sereístico, unicórnio. Que Deus, gente. Ficou maravilhoso. Agora, gente, eu vou passar o pó. Não vou passar por cima de todo o rosto, tá, gente? Porque já está quase pronto. Eu vou só selar ali. Só pra não dar aquele efeito meio oleoso na pele depois, tá bom? Agora, gente, vamos para o iluminado. Eu vou usar esse da Ruby Rose. Eu vou misturar essas duas cores. Vou passar no meu nariz, na testa e no queixo. Agora, gente, eu vou pegar esse iluminador, que ele é meio cremoso. E vou passar por todo esse ossinho aqui, tipo, do ombro, sabe? E vou passar ele com o dedo mesmo. Depois, eu pego de novo os dois iluminadores que eu passei no rosto. E eu vou passar por cima ali também, pra dar aquele efeito... Voilá! Feito isso, agora eu vou começar a esfumar, né? Eu vou usar o rosinha primeiro. Vou passar ali no ossinho também. Pra poder, gente, fazer o colo. Porque nessa make é importante, gente, fazer todo o colo ali. Pra ficar uma make bem uniforme, bem bonita. E eu faço assim... As mesmas cores do rosto eu vou passar ali, tá bom? Agora, gente, pedi a ajuda do boy. Ele vai participar desse vídeo pela primeira vez. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no rosto, né? As escamas eu vou fazer no ombro também. Só que eu vou fazer só em um ombro, tá, gente? Pra não ficar aquela coisa assim, tipo, muita coisa. Agora, gente, com a ajuda do boy de novo. Ele tá passando glitter em mim. Eu tô usando um glitter maravilhoso da Tango, gente. Que eu encontrei no Xing Ling aqui da minha cidade. Gente, esse glitter é maravilhoso. Ele é um glitter um pouquinho maior que os outros, sabe? E ele é muito brilhoso. Eu vou passar ali por todo o meu colo, tá? Gente, coloquei minha tiara de sereia. Essa tiara é maravilhosa que eu também comprei no Xing Ling. E, gente, eu vou tacar agora o glitter no cabelo, né? Meu boy vai me ajudar. Né, amor? Só que assim, gente, eu achei que ia pegar mais o glitter, só que não pegou. Só fiz sujeira. Mas, assim, na parte ali de cima, ali, dessa parte de cima da cabeça, pegou. Deu certo, ficou bonito. Mas o restante, assim, onde ele tá passando, não pegou. E, gente, esses foram os passos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa make que vocês reproduzam em casa. Enfim, gente, ficou maravilhosa. Eu amei fazer, porque eu gosto desse tipo de coisa. Se vocês gostarem, já não esqueçam de clicar no gostei aí pra mim, comentar e etc. Tá bom, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.